A capacidade para também subir e ajudar em momentos com bola, Luís Dias mais solto à esquerda vai criando perigo, o PP ainda um pouco apagado do flanco direito. É pontapé de canto para a equipa do Double Nense, ali do lado direito, bola levantada, Kalila lá para dentro da canina e arremate de golo! Gol! Avançado! Gol! Lendo o bolençado! Abel Camarra, mais alto que toda a gente! O avançado guineense é subir e afaturar! É o segundo golo na Liga Portuguesa, marcada por um jogador no que veio do Mafra! Nesta altura no Estádio Nacional, grande festa dos adeptos da avançada! Canto do lado direito, levantado por Kalila e há dois jogadores da equipa do Jamor que aparecem sozinhos no coração da grande área. Iohan Tavares e também Abel Camarra acaba por ser o camisola 29 a cabecear junto ao posto esquerdo da baliza de Diogo Costa. A bola vai aninhar-se na malha lateral, colocando em vantagem ao minuto 13 a equipa da Bessat para a grande festa dessa cerca de centena de adeptos que foram ao céu com este golo de Abel Camarra. Daí o gol que ele ia lá fazer a sua visão, João Correia. Não há foi essa a indicação que acabou de dar Vitinho, os jogadores a pedirem satisfações e Manuel Mota a colocar, como disse esta mão no auriculário, a dizer que ainda não havia decisão por parte do vídeo-árbitro. Entretanto, Tomás Ribeiro a perguntar ao árbitro e a gol do Porto. Porto, Eva Nilsen, a gol está confirmado. Lendo Porto, Eva Nilsen. Há um primeiro relato do Fábio Vieira. Eva Nilsen apanha a bola ao meio da viagem. Está confirmado pelo vídeo-árbitro. A bola no fundo da baliza. Porto a conseguir chegar à igualdade. Nesta altura, há nove minutos de chegarmos ao final do primeiro tempo. A igualdade a conseguir marcar a equipa do Porto. Abel Nenço Sade 1. Futebol Clube do Porto 1. Marcou Eva Nilsen. A receber no interior da grande área esse remate de Fábio Vieira a rodar bem. E ainda de costas para a baliza, como que há meia volta a bater Luís Filipe para uma festa a dois tempos do Topo Norte do Jamor. Ainda terá algum fogo para dar luta. E percebendo que assim que oferecer ao Porto todo o make-up ofensivo, ou seja, assim que se dedicar apenas à defesa... Atenção Francisco Conceição, meteu velocidade. Atenção Paulo, marcar o Porto, vai para o remate, atira o golo! O homem entrou e marcou! É do Porto, é de Eva Nilsen! Atenção Paulo, é de Eva Nilsen! Lá do Porto! Cruzamento no lado direito, grande arrancada de Francisco Conceição. O menino, camisa 10! Atirou o cruzamento, serviu ali a entrada de Eva Nilsen, bola no fundo da baliza. Cambalhota no marcador no Estádio Nacional, Porto na frente! Que promenor delicioso de Francisco Conceição, primeiro a receber a bola e depois na finta a deixar por terra o jogador de avançada. Arrancou com a velocidade que lhe é reconhecida, entregou a Eva Nilsen, recebeu do pé esquerdo, simulou de pé direito e novamente com a canhota, sem tomar balanço, faz a bola beijar o posto esquerdo de Luís Filipe, que nada poderia fazer para evitar o segundo tento dos Dragões. 59 minutos... Francisco Conceição nesta Liga 21-22, parecia ao Spide e González. Luís Cristóvão, nós que somos dessa geração de, aos domingos de manhã, vermos na televisão o Spide e González. O óbito a velocidade do aeroporto, pode marcar, atira o gol! Tá, 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 Taremi! Tá, 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 Taremi! O óbito a velocidade do aeroporto, tá, Taremi, Taremi, Taremi! O homem apareceu ali à entrada da pequena área de cabeça, atirou para o fundo da balanço e outra vez o lado direito a funcionar. João! Foi Fábio Vieira a atirar o cruzamento perfeito para a cabeça de Taremi, ganhou na velocidade. E ao ano de Tavares, nem teve de saltar, limitou-se a baixar a cabeça e como mandam as regras, de cima para baixo, a beijar a relva, que molhada, lhe deu velocidade, batendo o Luís Filipe, o Porto faz o terceiro. Explode a bancada do topo norte. 16, 16 minutos... Entrar... É canto para a equipa do Porto. Exatamente, canto para Fábio Vieira, depois de uma incursão pelo corredor Pedro Nuno, a não conseguir controlar a bola e é Fábio Vieira para levantar. É do lado esquerdo, lá está o Fábio Vieira a tomar a balanço, a ter pé esquerdo lá para o primeiro passo de gola! 1, 2, 3... E vai-lhe-lhe a marcar! 3, 3... 3, 3... E vai-lhe a marcar! 3, 2, 3... 3, 3... 3, 3... 3, 2... 4... o replay na rádio com o reparto a João Correia a bola a sair com o selo no pé de Fábio Vieira direitinha a Evan Nilsson que aparece sozinho ao primeiro posto apenas a ter de reencaminhar o esférico para as redes de Luís Felipe e de imediato toda a bancada dos adeptos do Futebol Clube do Porto de pé a aplaudir o at-trick de Evan Nilsson entretanto saída de Afonso Sousa entrada de Lukovic na equipa da vençada não há altura em que estamos praticamente 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 em que estamos praticamente